Eu nunca vi ninguém, se levantando para fazer algo relevante no reino de Deus, sem enfrentar críticas, quem tem medo de críticas não serve a Deus, quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens, do que na aprovação de Deus, você conhece gente que parou de trabalhar na igreja, porque recebeu em um dado momento alguma crítica? Você conhece crente porcelana, cristal, qualquer coisinha se me lindra, também não faço mais nada na igreja, estava trabalhando, fazendo o meu melhor, as pessoas começaram a me criticar, também agora eu não faço mais nada, as pessoas estão indignadas com você? Elas estão murmurando contra você? Elas estão molestando você? continue fazendo a obra de Deus, continue fazendo a obra de Deus, porque se o que você faz não está incomodando ninguém, talvez você não está fazendo de maneira certa não, você não está fazendo para agradar o homem, você está fazendo para a glória de Deus, continue trabalhando.